Música Música Rádio Portal Daluz Dourados Mas tu Brasil 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 Você ouve agora Vibrações para o planeta A união dos pensamentos Em um só pensar Vibrações para o planeta Olá, apresados internautas, amigos e amigas da UMRádio Portal da Luz Iniciamos novamente estas orações diárias Vibrando para o nosso planeta Apresentação de Lene Paulon e eu, Luiz Domingues, na técnica Vamos dar início com o Pai Nosso na voz de Luciana Benevides Pai Nosso Que estás no céu Na terra No fogo Na água E no ar Pai Nosso Que estás nas flores No canto dos pássaros No coração A pulsar Que estás na compaixão Na caridade Na paciência E no gesto de perdão Pai Nosso Que estás em mim Que estás naquele que eu amo Naquele que me fere Naquele que busca a verdade Pai Nosso Que estás naquele que caminha comigo Naquele que já partiu Deixando minha alma Deixando minha alma ferida Pela saudade Santificado seja o teu nome Por tudo que é belo Bom Justo e gracioso Por toda a harmonia da criação Seja santificado por minha vida Pelas oportunidades tantas Por aquilo que sou Tenho e sinto E por me conduzir A perfeição Venha a nós o teu reino De paz e justiça Fé e caridade Luz e amor Reino que sou convocado A construir Através da mansidão de espírito Reflexo da grandeza Interior Seja feita a tua vontade Ainda que minhas rogativas Prezem mais o meu orgulho Do que as minhas reais necessidades Ainda que muitas vezes Eu não compreenda mais Do que o silêncio Em resposta às minhas preces Não te ouvindo assim dizer Filho Aguarda Tua é toda a eternidade O pão nosso de cada dia Me dá hoje E que eu possa Dividi-lo com meu irmão As condições materiais Que ora tenho De nada servem Se não me lembro De quem vive Na aflição Pão do corpo Pão da alma Pão que é vida Verdade E luz Pão que vem trazer Alento e alegria É o evangelho De Jesus Perdoa As minhas ofensas Os meus erros As minhas faltas Perdoa Quando se torna frio Meu coração Quando permito Que o mal Se exteriorize Na forma de agressão Que mais que falar Eu saiba ouvir Que ao invés de julgar Eu busque acolher Que não cultivando a violência Eu semei a paz Que dizendo não As exigências Em demasia Possa a todos Agradecer Perdoa-me assim Como eu perdoar Aqueles que me ofenderem Mesmo quando Meu coração Esteja ferido Pelas amarguras Tua luz Tua luz Esteja sobre mim Iluminando-me Para que eu te encontre Dentro de minha alma Como parte que és De minha essência E livra-me de todo o mal De toda a violência De todo o infortúnio De toda a enfermidade Livra-me de toda a dor De toda a mágoa E de toda a desilusão Mas ainda assim Quando tais dificuldades Se fizerem necessárias Que eu tenha força E coragem de dizer Obrigado Pai Por mais esta lição E aqui Estamos novamente Amparados no amor de Cristo Com cada um de vocês Aí desse lado E na infinita Bondade de Jesus A nos proteger Mais um dia De nossas existências Gostaria de agradecer A presença amorosa De todos vocês E que nós continuemos Na fé Na certeza De dias melhores Para todos nós Que a grandiosidade De Jesus Penetre em nossos corações E que nenhum mal Nenhuma dor Nenhum desconforto Nenhuma doença Dentre o nosso corpo físico Que possamos Que possamos Mais que nunca Elevar as nossas vibrações E agradecer a Deus Pela proteção Que nos ofereceu Até o momento E pedimos E pedimos E pedimos que continue A nos proteger E que os medicamentos Que necessitamos Possam estar No ar Que respiramos Na água Que tomamos E que essa água Que aí está Que todos colocaram Para ser fluidificada Sirva de medicamento De medicamento De calmante E como vitamina Poderosa Para aumentar A imunidade física De cada um de nós Tenhamos a certeza Que logo Tudo isso Irá passar E que possamos Sair destes momentos Mais fortalecidos A prece de hoje Será da nossa Amiga Luzia Câmara De Campo Grande Vamos orar Querido Jesus Agradecemos A sua presença Neste momento Em que nos dirigimos A Deus Nosso Pai De bondade infinita Com o objetivo De pedirmos A Ele Derrame Sobre todo O nosso planeta A cura necessária Que o planeta Necessita Sabemos Senhor Que para Que nós Filhos tão imperfeitos Possamos auxiliar Necessitamos Pai De equilíbrio De disciplina De harmonia Então Senhor Jesus Pai de toda amplidão Pedimos Desperta-nos A razão E diga-nos O que Façamos O que Devemos Fazer Se não Desatamos Esse laço Que nos aprisiona No mundo Esse laço De materialidade Ignorando Os teus Passos Definhamos Somos moribundo Pai Pai que abraço O firmamento Se deitamos O olhar Nos evangelhos Por que Tão pungente Amargura Com tão Farto Suprimento Na agência Do nosso Saber Se conhecemos Os teus Caminhos Contudo Nosso raciocínio Relutamos De obedecer Pai de bondade E justiça Queremos Servir-nos Deste cálice Queremos Beber Teus Ensinamentos Sermos Ativos Sermos Atentos Para podermos Voar Feito Andorinha Temos Asas Vida Nossa Duas Forças Dois Poderes Que é o Sentimento E o Raciocínio Atributo Do teu Amor Ó Eterno Pai Foi por Amor Que nos Deste Um tesouro Tão Diferente Chamado Felicidade Felicidade Que é Virtude Conquistas É Verdade Um Bem de Valor Tão Profundo Um elo Entre o Homem E o Mundo Tesouro Tão Lindo De Se Olhar Porque Suplanta O Ouro Da Terra Imuniza Dor E Guerra Mas Como Felicidade É Difícil De Encontrar Ah Meu Pai Pai De Todos Os Caminhos Autor Deste Pergaminho Que Trazemos Descrito Em Nossa Alma Trazemos Descrito A Tua Lei Em Compartimento Tão Restrito Que Cuidado Que Vê Os Teus Nos Doando Este Relicário Um Precioso Santuário Plasmado No Nosso Peito Um Presente Tão Lindo Tão Perfeito O Mais Valioso Da Vida Porque Tem A Tua Lei Por Tudo Isso Meus Queridos Irmãos Quem Duvida Que Temos Um Grande Pai A Quem Chamamos De Deus Pai Sabemos A Exemplo De Nosso Irmão Madre Teresa De Calcutá Que Nós Conseguimos Ajudar Começando Pelo Número Um E Sabemos Que O Planeta Somos Nós Então Que Nós Saibamos Começar Auxiliando Pelo Número Um Esse Um Irmão Que Está Nossa Frente Necessitando De Auxílio O Passarinho Que Que Quebrou A Sua Asa Estala Fora Sem Poder Voar O Nosso Cão Que Passeia Pelo Quintal Faminto Com Fome Com Sede Zelemos Por Ele Não Deixando Faltar Que Nada Lhe Aconteça Que Nada Lhe Falte A Árvore Necessitando De Adubo Que Saibamos Olhar Por Essas Pequenas Necessidades A Nossa Volta E Assim Estaremos Nos Aprimorando Para Que Possamos Ajudar O Nosso Planeta Em Oração Que Assim Seja Graças A Deus Que Assim Seja Queridos Irmãos Amanhã Estaremos Novamente Juntos Neste Mesmo Horário Fiquei Na Paz Fiquei Na Luz E Até Amanhã Tchau Amém. 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 Você ouviu Vibrações para o Planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.